A bajulação, a subserviência, a lógica do poder e do não poder, ou de ter, querer e servir, é algo que temos que pensar até na história do Brasil. Quando D. João VI veio para o Brasil, instalou-se aqui a lógica do beijamão. E D. João VI, precisando de dinheiro, de sustentar-se a corte, usou e abusou da bajulação, da submissão do Brasil colonial. O beijamão levou à formação de uma aristocracia, talvez pusilânime, submissa, interesseira, covarde até, egoísta. Porque, afinal, eles poderiam defender os interesses pessoais, até lutando pela independência do Brasil. Mas não. A fragilidade do Brasil foi mal, daí a de Portugal, vamos dizer assim, foi mal aproveitada naquela época. E o resultado se reflete até hoje na nossa cultura. É muito ruim ver o Brasil com gente que se aproxima dos poderosos para ter vantagens. Esse livro do Laurentino, ele mostra isso com bastante, com muitos detalhes. E como o escravo era tratado para se submeter radicalmente ao seu dono, a senzala ou a casa, aos escravizadores. E como os próprios colonos aceitaram essa lógica em relação ao Portugal. São coisas que nós temos que refletir muito se o Brasil pretender ser uma potência.